A fim de reduzir encargos desnecessários para o sistema de saúde e para os clientes, as visitas apenas para recarga devem ser consideradas separadamente das visitas clínicas. Na maioria dos contextos, as visitas clínicas são obrigatórias de 6 em 6 meses, enquanto o número de visitas para recarga de TARV depende da duração máxima de TARV disponível. Neste vídeo, exploramos o procedimento operacional normalizado para modelos de grupo geridos pelos clientes, do ponto de vista do cliente e do profissional de saúde. Este modelo é por vezes conhecido como Grupos de TARV Comunitários, ou GTC. Apresento-lhes a Mary. Mary foi colocada em tratamento estabelecido, mas reside longe da clínica. Refilói teve alguma formação e lidera este grupo de 8 pessoas. De 3 em 3 meses, Mary reúne-se duas vezes com o seu grupo. Encontram-se primeiro na véspera da sua consulta para recarga e desta vez decidem reunir-se debaixo da árvore ao lado da casa de Refilói. Durante a reunião, Refilói verifica com cada membro do grupo se tiveram algum sintoma de TB ou outras preocupações e registra as respostas no formulário de recarga do GTC. Um dos outros membros do grupo é então designado para recolher as recargas de TARV dos membros da clínica. Após a reunião, Mary regressa ao trabalho. No dia seguinte, volta a encontrar-se com o grupo. Recolhe a sua recarga junto do membro do grupo que compareceu na clínica e assina o formulário para confirmar que recebeu a medicação. Para a enfermeira local, este modelo tem o seguinte aspecto. Apresento-lhes a Jane. Jane trabalha numa clínica como enfermeira. É o ponto de contato para um do GTC da aldeia. Esta semana, um membro do grupo do GTC vem recolher as recargas de Jane na clínica. Jane já preparou as recargas para cada membro. Durante a consulta, Jane preenche a secção que lhe compete no formulário de recarga e entrega a medicação em sacos pessoais. Este GTC funciona de forma independente, mas o grupo sabe que pode recorrer a Jane se tiverem problemas ou preocupações. Sem PSD, como poderia ter-se desenrolado este cenário? Os membros do GTC precisam muitas vezes de percorrer grandes distâncias para obter as suas recargas. Podem não ter capacidade para suportar os custos de viagem. Com este modelo, em vez de oito tarifas de transporte, só é necessária uma para cada visita de recarga. Se não conseguirem uma folga do trabalho, poderão ter de recolher as suas recargas mais tarde ou não as recolher de todo. As pessoas são também menos suscetíveis de seguir o tratamento se não forem apoiadas por outros clientes. Se Jane tivesse de atender estas oito clientes na clínica, teria muito menos tempo para se dedicar às pessoas que precisam de cuidados urgentes. E aí Obrigado. Obrigado.